Você aprende algo, modifica ao seu gosto e monta algo diferente. E às vezes cria-se algo que ninguém esperava. Ainda bem, senão a gente estava tocando só música medieval ou música antiga, de um pior jeito. Então quando eu pego, eu uso isso quando eu vou tocando algo romântico, eu copio o tempero, às vezes nem a frase, mas o tempero. Eu adoro isso, é apenas uma nota sendo repetida, muito bom, a ideia é excelente. Mas o solo do Brecker tem isso feito uns anos antes do filme, então sabe-se lá. Eu tive algumas frases feitas com escalas, eu tive que modular junto com as músicas, usar uma sequência de dedilhado diferente de cada vez, em vez de usar os dedos assim, tive que usar os dedos assim, ou em outra sequência. Para que eu desenvolvesse um pouco melhor os meus dedos, eu estudei, treinados, como foi falado toda na primeira parte da live, assim como também estudei escalas. Henrique, escalas, estudei escalas e arpejos. Então, escalas, arpejos e intervalos, eu diria assim que resumindo a grosso modo, é o que se resume todo o movimento melódico. Escalas, arpejos e intervalos. Eu fiz algumas frases aqui. Eu fiz um aumentativo de distância, se dá para se chamar assim. E assim vai. Seria mais ou menos essa a ideia. Com isso, eu sei o sabor que essa frase tem. Mas eu sei o sabor que tem a frase, né, do arpejo. O quê? Não era para ter. Carlão, eu fiz um isolamento aqui, Carlão. Não apitou nenhuma vez, não sei por que fez isso agora. Me irrita, irrita muita gente importante. O arpejo, o grupo de notas, escalas, intervalos, devem ser estudados de uma maneira parecida com os treinados. Como assim? Eu não fiz treinado agora há pouco de notas do arpejo? Do, mi, do, mi, do, mi, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Ou um dedo individualmente, ou vários dedos. Então, mas quando eu pego, por exemplo, um intervalo. Vou escolher o de quartas. Por exemplo, dó, fá, ré, sol, mi, lá. Se eu quero ter agilidade nisso, eu repito. E assim por diante, procuro fazer isso em todas as escalas, em toda a tecidura. E assim por diante. Legenda Adriana Zanotto